Oh Jesus querido Vem me ajudar Sem a Tua graça Eu não posso andar Neste mundo vivo A peregrinar Dá-me Tua mão Vem me ajudar Minha cruz pesada Me ajuda a pós pegar Dá-me Tua mão Vem me ajudar Quero graça Não quero o que me dá Dá-me Tua mão Vem me ajudar Quero te servir Vem me guiar Pelo vale escuro Vivo a caminhar Poucas de terror Quero me tragar Dá-me Tua mão Vem me ajudar Vem me ajudar Minha cruz pesada Me ajuda a pós pegar Vem me ajudar É uma cruz pesada É uma cruz pesada É uma cruz pesada Não quero o que me dá Não quero o que me dá Dá-me Tua mão Vem me ajudar Há um rio cristalino Onde os santos viverão Corre do divino trono Para o gozo do cristão Esse gozo nós teremos Por Jesus Por Jesus o bom Senhor Para sempre viveremos Com o nosso Redentor Lá na margem desse rio Os remidos andarão Sempre a Cristo Sempre a Cristo ali servindo Com sincera devoção Esse gozo nós teremos Por Jesus o bom Senhor Para sempre viveremos Com o nosso Redentor Nós teremos Nós teremos Bebe o rio Vem da peregrinação E louvores Sempre ternos Nossos lábios Cantarão Esse gozo Nós teremos Por Jesus o bom Senhor Para sempre viveremos Com o nosso Redentor Vitória que ficou na história O reino da glória Do meu bom Senhor Agora Vejo toda a hora Esta maravilha Do meu bom Senhor Eu quero com Jesus Espero Quero ser sincero Cristo me salvou Eu peço Cristo me Eu peço 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 O Senhor Eu peço Cristo me Eu am bezí Eu peço Eu peço Oh, que belos hinos cantam lá nos céus Pois do mundo o filho mal voltou Vede no caminho, bom pai abraçar Esse filho que ele tanto amou Glória, glória aos anjos cantam lá Glória, glória aos arpas tocam já É o santo coro dando glória a Deus Por mais um remédio entrar no céu Oh, que belos hinos cantam lá nos céus É que já se reconciliou Alma revoltosa que rendida a Deus Convertida o mundo abandonou Glória, glória aos anjos cantam lá Glória, glória aos arpas tocam já É o santo coro dando glória a Deus Por mais um remédio entrar no céu Oh, que belos hinos cantam lá nos céus Oh, arrependidos, hoje festejai Como os anjos fazem com fervor Glória, glória aos anjos cantam lá nos céus Glória, glória aos arpas tocam já É o santo coro dando glória a Deus Por mais um remédio entrar no céu Glória, glória aos anjos cantam lá nos céus Glória, glória aos anjos cantam lá nos céus Glória aos anjos cantam lá nos céus Glória aos anjos cantam lá nos céus Se inscreva no canal 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 E você 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 E você